Nós vamos falar agora do massacre, uma escola onde 21 pessoas foram mortas, 19 delas crianças. O ataque já é considerado o segundo mais mortal dos Estados Unidos. 21 mortos, Amanda Campos. Você não tem noção, quando eu vi essa notícia, Amanda, você não tem noção o quanto aquilo acabou com o meu dia, Amanda. Marcão, muito triste, realmente, todas as agências de notícias repercutindo essa ação. E de um jovem, partiu de um jovem de 18 anos de idade, norte-americano, um cidadão norte-americano, numa escola fundamental de primeira a quarta série, com crianças entre 5 e também 10 anos de idade. Essa é a imagem do Salvador Ramos, que foi morto pelos agentes da polícia, 19 crianças entre os mortos, né, Marcão? Duas professoras também estão entre esses mortos, infelizmente. Esse homem teria alvejado a avó antes de invadir esta escola de ensino ali primário e fazer todas essas vítimas. Ainda há pelo menos 10 vítimas hospitalizadas nesta cidade do Texas e o Valde, que fica quase na fronteira já com o México. E a repercussão, claro, não poderia ser diferente. Você disse que é o segundo mais mortal dos Estados Unidos, só perde para outro tipo de massacre que aconteceu em Connecticut e deixou 26 mortos. 20 deles, crianças também, Marcão, no momento em que o presidente norte-americano, Joe Biden, também já discursou e disse que é o momento dos senadores, do Congresso norte-americano, irrijecer a legislação para tornar mais difícil o acesso, principalmente de jovens, a armamentos pesados. Até porque esse cidadão americano chegou na escola com uma AR-15, Marcão, e ele teve acesso, comprou no estabelecimento comercial, sem nenhum problema. Essa arma chegou ali e abriu fogo contra as crianças. O Joe Biden disse, inclusive, que é hora de enfrentar o lobby do armamento nos Estados Unidos, lembrando que faz mais ou menos uma semana que também um supremacista branco foi em um mercado de Búfalo, Nova York, e matou também 10 pessoas.